O relógio não para, os dias se vão e você não se mexe. Cadê as suas conquistas, tio? Tá mais perdido que cachorro em mudança, né? A vida é dura pra quem é mole. Eu aprendi que nessa vida, persistência e fé, o tempo define quem você é. A coragem tá no peito dos que tem perspectiva. Um bom guerreiro foca no seu objetivo e vai pra cima. Quem toma a iniciativa já deu passos nessa vida. Quem é faz a hora, o tempo não traz alegria. Não há derrota que derrote, quem nasceu pra vencer. Porque aqui não tem covarde, é só maluco de proceder. As circunstâncias que nos faz das coisas correr atrás. Só quem lutou sabe o valor, porque apanhou suou demais. É triste saber que todos nós vamos partir, deixando que conquistamos. Mas o fim segue assim. Pare de murmurar, você tem pernas e mãos. Uma ótima saúde, força e determinação. Vinho do Morro, um bom dia a todos.